Olá, sou a Suzana da Pink & Fun e tal como já vos contei na página do Facebook, vou passar a colaborar com a loja La Tienda de Las Manualidades. E então, neste vídeo, venho mostrar-vos tudo aquilo que eles me enviaram para eu fazer alguns projetos. Vou só chegar a caixa para o lado para ter espaço e vou começar por mostrar este cartão super lindo. Marta, Silvia, Jordi, muito obrigada! Uma das coisas que me enviaram é algo de essencial e que uso sempre. Um rolo de fita cola dupla face, que deve ter cerca de 50 metros e 1 cm de largura. Outra coisa essencial que me enviaram foi esta tesoura de precisão de 5 polegadas antiaderente. Pelo que estou a ver, ela é a irmã mais nova da minha tesoura preferida, por isso eu acho que vou adorar. Recebi este frasco de silicone e esta embalagem de quadrados de fita cola 3D, que eu gosto muito de usar para dar volume aos projetos. Um pego de flores e uma mini tábua de vinco, como podem ver pelo tamanho da minha mão. É indicada para fazer cartões, envelopes, caixas e algumas decorações. Tem todas as indicações aqui e aqui. Traz com ela a peça para vincar e as medidas são em polegadas. Aqui tem uma régua em centímetros mas é apenas indicativa porque as linhas para vincar estão alinhadas com as polegadas. Recebi também um furador muito interessante que tem duas funções. Serve para arredondar cantos e para fazer aquele recorte triangular que é super útil para envelopes e para fazer tebes. recebi guloseimas e claro, como não podia deixar de ser, recebi duas coleções de papéis de scrapbooking. Uma delas é da Marisa Bernal Um dia especial que é uma coleção muito neutra que serve para imensos projetos diferentes mas que se pode complementar com papéis que se vendem à parte e adaptar a uma ocasião especial. Este, por exemplo, é de primeira comunhão de menina e este de menino e este tem várias molduras e um alfabeto. A outra coleção é muito engraçada muito divertida e eu apaixonei-me por ela. É de La Altilla de las Duendes e chama-se Ofélia entre fogones em português Ofélia entre fogões. E agora vou-vos mostrar rapidamente as duas coleções. e até a próxima. Vou deixar o link para todos estes materiais na caixa de descrição do vídeo e no meu blog Espero que tenham gostado Muito obrigada por terem assistido Beijinhos e até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!